Fala rapaziada, Vinas aqui, seja bem-vindo em mais um News aqui do canal Explosão do Game. Pessoal, vamos falar de duas coisinhas hoje aqui, nesse vídeo, tá? Vamos estar falando novamente aí um pouco sobre o cenário hack do Playstation 4 e vamos falar também sobre o Playstation 5, parece que tem novidade vindo aí. O Zé Cochão disponibilizou uma firmware aí descriptografada, o que pode dar indícios a curto ou longo prazo de uma criação de CFW já no Playstation 5. A gente vai estar conversando sobre isso aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vídeozinho legal pra você dar aquele seu like padrão, pessoal. A sua inscrição, se não for inscrito, e ative o sino de notificações. É muito importante você ativar o sino de notificações, pessoal. Eu fico muito feliz porque um dos últimos vídeos que a gente postou, em que eu pedi pra vocês aquele like, Ó, fomos atendidos, tivemos bastante like. Então quanto mais likes tem o vídeo, pessoal, mais engajamento tem e mais beneficia o canal. O canal que você gosta, o canal que você busca entretenimento, novidade sobre o cenário hack, games em geral. É a explosão do game. Então fica aí e deixa o like pra ajudar. Vou soltar a vinheta rapidinho, a gente continua aqui o vídeo. E eles estão dizendo o seguinte. Zé Cochão acaba de postar em seu perfil no Twitter um link de 12 GB de dados auxiliados por Mihail Atanassov. Eles permitem que você baixe a firmware do Playstation 5 descriptografada da versão 3.00 para a versão 6.01. Descriptografar uma firmware só permite comparar as alterações entre os firmwares. Não é de forma algum significado de um webkit ou exploração de kernel que não seja encontrado. Várias descriptografias no PS4 existem e nunca deram origem à chegada do hack como no firmware 6.20 e em outras firmwares. Aí aqui tem todas as linhas de código, hexadecimal. Bem, vamos continuar lendo aqui. Na história, apenas a descriptografia de um firmware PSP, a descriptografia de uma nova atualização de firmware que permitiu que os criadores de CFW Custom Firmware injetassem algumas novas pastas da última atualização oficial em seu Custom Firmware, dando assim acesso a funções adicionais ao firmware mais antigo. Além disso, o firmware descriptografado não inclui atualmente partições descriptografadas para o sistema. Além disso, ainda não temos acesso às chaves PSP sem mencionar o Hypervisor, o Hyper-V. Ainda resta encontrar outras chaves para poder reivindicar uma Custom Firmware. Isso teria sido possível graças a chaves raiz e descriptografia do Team Fair Overflow há um ano atrás. O famoso desempacotador PUP colocado online há alguns dias. Aí o download do PUP descriptografado do Zé Cuchão vai estar disponível lá no site Logicsunrise. Eu vou deixar o link aqui, caso você queira baixar esse desempacotador PUP. Você pode ficar à vontade. Pessoal, isso tudo é para quem tem um PlayStation 5 e está disposto a fazer testes, a fazer alguns conceitos e, enfim, mediante a todas essas notícias que vêm saindo. O pessoal que tem PlayStation 5 com versão de firmware antiga está fazendo vídeos, está tentando ajudar o cenário para poder trazer novidades à comunidade. Mas o que, para resumir mesmo, é que até agora não rolou nenhum acesso ao Hyper-V e que dificulta você conseguir estar rodando jogos. Já conseguiu, parece que, fazer a instalação de jogos demo, de algumas demos, mas não o jogo por completo. O pacote por completo, como você baixa no seu PS4, 9.00 e menores, você baixa aí o game, instala e vai tudo, as mil maravilhas. Não, ainda não conseguiram esse acesso aí. Mas você vê que os desenvolvedores estão bem, assim, estão estudando, estão tentando criar implementações, criar conceitos. Por exemplo, essa aqui, que eu li para vocês aqui, do Zé Cochão, não garante uma CFW. Não significa que já vai ter uma custom firmware. Mas há um indício muito forte. Por quê? Eles estão já com a firmware fazendo a descriptografia da mesma e, enfim, mediante a isso começam as mudanças. E é assim que se cria uma firmware modificada, que seria uma HFW, que é uma firmware híbrida, ou até mesmo a total modificação de uma firmware, que seria a CFW, a Custom Firmware. É a partir daí que se começa realmente a fazer tais procedimentos. E, bem, só o tempo mesmo dirá. Vamos torcer para que alguma coisa nova, mais simbólica, para os donos de PlayStation 5. Mas, pelo visto, ainda vai ter que esperar, ainda vai ter muita gordurinha para queimar esse cenário aí. Muito interessante isso, porque mostra realmente que o PlayStation 5 pode contar com uma CFW até antes do PlayStation 4. Muito interessante isso aí. Bem, vamos esperar. E, assim que tiver uma notícia mais recente, sabe o que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Beleza? Vamos falar agora de PlayStation 4. Deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Vou falar um pouquinho sobre PlayStation 4, pessoal. Aquele evento da Hexacom me deixou um pouco chateado. Eu fiz uma live para vocês. Fiz um resumo também do que foi lá o evento. Não teve nada assim de tão diferente. Foi uma conversa. Na verdade, foi uma conversa aperfeiçoada do que já existia. Ele falou um pouco sobre essa tal exploração de Kernel via BDJB, que é o Blu-ray Disc de Arrowbreak Sunbox. Falou também da atualidade do Kernel Exploit via IPv6, que também é encontrado no PS4, versões antigas de firmware. Acho que 7.50, inferiores, algo assim. O nome do PlayStation 4 foi citado anteriormente como algo em torno de revelações antes do evento, uma semana antes do evento. E ficamos todos animados aqui. Eu fiquei animado, fiquei esperançoso. Mas, na verdade, ele citou apenas a versão de firmware do PlayStation 4 lá embaixo. 7.00, alguma coisa, para baixo. que usa o mesmo método de exploração lá do IPv6 que ele implementou no PlayStation 5. Então, assim, é apenas isso. Ele conversou sobre isso com outros participantes. Não teve nada notório, né? Nada que... Nossa, pudéssemos olhar e falar cara, daí vai sair alguma coisa. Daí vai acontecer alguma coisa para a rapaziada lá vibrar, né? E poder já estar trabalhando em alguma outra espécie de conceito ou implementação e nada foi criado. Inclusive, o próprio Control Execute, o Zé Cochão, ele mencionou que foi chato, né? Foi um evento chato. Não tem muito... Brincou, inclusive no Twitch que ele comentou sobre isso. Falou, nossa, o rapaz colocou uma foto de um jogo antigo e ele estava comentando sobre esse jogo e falou, nossa, deve ser melhor do que assistir aquela conferência chata do The Flow. Eu achei engraçado. Não estou conseguindo achar o Twitch aqui em questão aqui, senão eu mostraria para vocês, mas eu vi ele falando isso. Ou seja, foi realmente chato, né? Foi realmente meia hora de falas sobre conceitos e implementações que ele mesmo já tinha revelado. Ele apenas meio que resumiu e falou novamente isso. Então, mediante a tudo isso, rapaziada, o que a gente tem aqui em mente, né? Você que está esperando ainda, você que não perdeu as esperanças, é... Bem, a Sony está trancando isso, rapaziada. A Sony que faz o pagamento aí para esses desenvolvedores, a Sony está trancando de qualquer maneira qualquer espécie de informação que possa vazar. Por exemplo, informações que possam vazar vulnerabilidades ou falhas que resultem num desbloqueio, informações também que podem resultar numa espécie de downgrade, o que seria possível através de uma falha. O videogame, ele não vem nativamente pronto, com uma espécie de aplicação ou uma espécie de funcionalidade para ele efetuar o downgrade. Mas, através de falhas, você conseguiria estar fazendo esse procedimento. Procedimento arriscado, porém, você conseguiria. Então, a Sony está brancando qualquer tipo de informação, e também a informação que o próprio The Flow, C30, conseguem e entregam para a empresa. A empresa vai lá, paga os caras, e pagando também o sigilo dos mesmos. Então, é muito difícil a gente querer esperançar alguma coisa sobre o desbloqueio. A gente fica conversando aqui entre a gente, eu faço vídeos aqui para vocês conversando sobre essa questão do desbloqueio, só que é complicado. É como se você estivesse enxugando gelo. Eu tenho aqui o meu destravado, poderia mil vezes aqui cruzar os braços e... E acabou. Como no Twitter me falaram uma vez. Ah, você... Quem tem o videogame destravado está pouco se ligando, né? Para as pessoas que... Que não tem. Não, eu ligo, pessoal. Eu ligo por vários motivos. Eu ligo porque eu quero que mais pessoas consigam ter acesso ao que elas querem. Então, se você tem um aparelho, o aparelho é seu e você quer destravar, show de bola. Então, eu torço para que as pessoas façam o que elas gostam. Segundo, eu vou criar mais conteúdo aqui no canal. O canal vai ter mais conteúdo também. E, bem, eu só vejo benefícios nisso, né? Só que, infelizmente, como eu falei aqui, é como você enxugar gelo. Não tem como, não tem previsão, não tem nada. O cenário do Playstation 4 volta a ficar frio, escuro, sem informação nenhuma. Então, não me cobrem, de repente, informações sobre o futuro, desbloqueio, tá? Porque eu não vou poder dar e não... Porque eu não tenho como dar para vocês, né? Não tem de onde tirar a informação para estar entregando para vocês mais, né? Já que não se fala nada sobre isso, né? A nossa única esperança era essa conferência, né? Eu vou continuar aqui no canal trazendo conteúdo sobre o Playstation 4 destravado na 9.00 e algumas versões anteriores que também servem o procedimento que eu for falando aqui. Vou trazer conteúdos genuínos também de consoles, tá? E se caso, por algum momento, pintar alguma coisa diferente para Playstation 4, obviamente, é claro, eu vou trazer aqui para vocês também. Quando aparecer alguma coisa, eu vou ser o primeiro, um dos primeiros, né? A estar trazendo para vocês aqui. Valeu, guerreiros da 9.03, guerreiros aí da 9.04, 9.50, 51, 60, 10.00 também. Um forte abraço a todos vocês aí. Já sabe, não deixe de deixar esse like que ajuda pra caramba. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino de notificações e valeu, rapaziada. Forte abraço. e valeu, rapaziada.